Imagens impressionantes captadas de ângulos praticamente inexplorados, realizados por equipamentos altamente tecnológicos. Esses são os drones. Os drones estão sendo usados desde a captação de fotos e vídeos até a geração de imagens ortomosaicadas. Toda essa tecnologia tem contribuído bastante para o mercado em plena ascensão no mundo inteiro. E nós da Drone Visual, pensando em você que está buscando saber mais sobre os drones e que já percebeu que existem várias oportunidades no mercado para quem dominar esta tecnologia, lançamos uma série de cursos online voltados aos drones. Olá, meu nome é Jonas, eu sou da equipe Drone Visual e estou aqui para apresentar a vocês o nosso curso online de formação teórica de drones. Esse curso foi pensado e projetado com informações efetivas, de forma estruturada e distribuídas em uma camada de comunicação visual amigável. Dividimos esse curso em módulos para simplificar e melhorar o seu aprendizado, com palavras simples e sem abusar muito dos termos técnicos. Com esse curso você terá todas as informações necessárias para se tornar um profissional na área de drones e entender detalhadamente o que é necessário para trabalhar com esses equipamentos. Aproveite para entrar nesse mercado que não para de crescer. E reforçamos que controlar um drone não é uma tarefa simples. Uma pessoa sem o devido treinamento prático pode ter dores de cabeça ocasionadas por quedas ou batidas acidentais. Procure empresas sérias e com o devido know-how para realizar um bom aprendizado. Nós, da Drone Visual, ministramos esses cursos práticos em campos de treinamentos próprios, com nossos equipamentos e exercícios pré-definidos. Consulte-nos para maiores informações.